Nayara Zevedo, Sorocaba e outros cantores são atacados após o encontro com Bolsonaro Normal cancelarem, né? Vou mostrar pra vocês o que aconteceu Roda a vinheta! Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Melhor Mento e você está aqui no canal TV Meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, já vai deixando um like aí, vamos atingir 2 mil likes neste vídeo Isso é muito importante pra gente porque o nosso vídeo acaba alcançando pessoas que não conhecem o nosso trabalho Já se inscreve no canal também e segue a gente lá no Instagram Bom, turma, ontem os cantores sertanejos, entre eles Nayara Zevedo, Sorocaba, Rick da dupla Rick Renner Cuiabano Lima, Guilherme Santiago, foram ao encontro do Bolsonaro Eles se encontraram em uma churrascaria e acabaram almoçando juntos O que aconteceu foi o seguinte Hoje eu acordei com a Nayara Zevedo, entre os nomes mais citados do Twitter A maioria dos seus fãs estão atacando a Nayara Zevedo por conta deste encontro Eu vou mostrar um pouquinho o que aconteceu e por que eles foram lá encontrar com o Bolsonaro, né? Ó, vocês têm que assistir o vídeo até o final pra vocês entenderem o que está acontecendo Antes eu vou colocar umas críticas de alguns fãs da Nayara Zevedo que ficaram decepcionados com o encontro entre a Nayara Zevedo E o Bolsonaro, essa daqui comentou Minha mãe sempre detestou a Nayara Zevedo, rainha à frente do seu tempo Eu já não ouvia Nayara Zevedo e Fernando Sorocaba mesmo Pra mim, foda Eu nem sabia quem era Nayara Zevedo até ontem E morre a inesquecível Nayara Ze... O povo comentando estranhando a presença de Nayara Zevedo na aglomeração do Bolsonaro Foi uma das primeiras artistas a protestar contra o cara e tal Era uma vez a carreira da Nayara Zevedo, já não eram essas coisas todas Como é que eu vou parar de ouvir Nayara Zevedo se eu nunca ouvo? E nem precisa se explicar Nayara Zevedo Nós já vimos tudo o que nós tínhamos que ver aqui Que decepção! No Instagram também ela foi atacada nos seus comentários da última foto E o leite condensado? Comendo leite condensado de R$162,00 a lata? Quem pode, pode Que bonito, hein, Bolsominia? Que bonito, hein, Bolsominion? Comeu muito leite condensado, todo mundo batendo nesta tecla Porque também foi neste encontro que o Bolsonaro acabou respondendo a mídia Falando que ele comprou muito leite condensado durante o último ano Porém, as pessoas que estão atacando os cantores sertanejos Não sabem que eles não foram lá generar o Bolsonaro Foram lá declarar apoio ao Bolsonaro Eles foram lá pra falar sobre a situação econômica da classe dos músicos Após o impacto do primeiro ano da pandemia do novo coronavírus O Sorocaba, que inclusive ele postou nos seus stories Um vídeo onde ele fala ali pro Bolsonaro E neste encontro sobre a classe dos músicos Principalmente os músicos que vivem em barzinho Confere um trecho aí Ele vai lá, as marcas que ele tá com ele Ele consegue fazer uma propaganda Ele consegue se virar com isso, fazer uma live Porque ele tem dinheiro Esse é o tipo de artista Que é a menor parcela Um segundo Só a mídia para a conta dele Um segundo grupo de artistas São artistas que vivem da música nua e crua Então, execuções O autoral dele, ele tem um autoral muito bom Ele tem... O digital dele tá muito bom Então, é o segundo tipo de artista Então, vamos lá Imagem O artista que vive da música nua e crua E os artistas de performance Os artistas de performance São a esmagadora maioria dos artistas Eles dependem das suas apresentações Para conseguir um valor Um capital para a empresa dele E é nesse cara que a gente tá falando Aquele esmagador da maioria Que vai desde o sujeito que toca no barzinho Com um pequeno boteco Adotada pelo Rick No momento, muitos ainda usam isso no Brasil Por outro lado, a música liberta Nos traz alegria Nos dá esperança E mostra outros caminhos pra nós Então, vocês... A Laiara Zé Vedro não se pronunciou Outro que estava lá é o Rick Solo Rick da dupla Rick e Renner Ele acabou comentando em seu Instagram Esta reunião Com essa reunião de hoje Com o presidente Bolsonaro Damos início a uma conversa Sem cunho político Que inclui planos Para que de uma forma consciente E responsável A gente possa gradativamente Ir retomando As atividades do entretenimento Visando também a volta Ao trabalho dos pequenos artistas E profissionais do setor Que hoje estão vivendo Uma crítica à situação Com isso, estamos também olhando Todos os profissionais envolvidos Em qualquer tipo de evento Inclusive a classe circense Que periga se extinguir Ao contrário do que dizem Os desinformados de plantão Queremos a volta Das atividades do setor artístico Assim como queremos A volta do trabalho de todo E qualquer segmento profissional Se você está sossegado Não precisa trabalhar E pode se dar ao luxo De ficar em casa Fique O que nós, empregadores Queremos É achar um caminho Para lidar com a pandemia Sem quebrar o país Então todo mundo Que foi atacar os artistas Não é porque eles Estavam neste encontro Que eles Declaram Se declaram Apoiadores Do presidente Jair Bolsonaro Muitos cantores lá Já declararam apoio A Nayara Azevedo Sempre foi contra o Bolsonaro Mas não é porque Ela estava neste evento Que ela é Apoiadora Do presidente Outro que acabou Falando sobre isso Que eles não estavam lá Para declarar apoio Ao Bolsonaro É o cantor Diego Arnaldo A gente acabou De ter uma reunião Com o pessoal Do SOS Entretenimento Vários artistas Hoje Foram encontrar Com o presidente Da república Para a gente Passar propostas Do que A gente Precisa Para a retomada Dos eventos Para salvar Várias famílias E a gente Teve uma reunião Com o presidente Da república Que hoje Quem está presidente É o Bolsonaro Mas se fosse O Lula Se fosse A Dima Se fosse O Temer Se fosse O Sarney Se fosse O Collor Fernando Henrique Qualquer presidente Que fosse A gente precisava Expressar E aí Eu fico Inconformado O tanto Que as pessoas Elas se preocupam Só com ideais Próprios Políticos Olha para o próprio Migo E não para Para pensar O porquê Que a gente Está fazendo Esse tipo De ação Ela pensa Mais Tipo assim Ah eu odeio O Bolsonaro Ou o cara Está lá Ah mito Mito Cara não tem nada a ver Com a sua ideologia Política Ou com a minha Na verdade Não tem a ver Com a minha cidadania Eu sou brasileiro A minha empresa É aqui A de todos nós Somos É aqui A gente gera emprego E a gente precisa Retomar isso É como se tivesse Fechado 80 A fábrica da Ford E a gente tem que Falar com alguém Com quem que a gente fala É com o presidente Então se você Acha que A gente foi para essa reunião Para manifestar apoio político Não A gente foi pedir socorro Para o nosso mercado E se você é uma pessoa Que não trabalha Nesse mercado Você deveria Se sensibilizar Com o problema Do próximo E poder No mínimo Repostar Ou entender O que está acontecendo Antes de sair falando Um monte de besteira Né É lógico que Muitos cantores lá Apoiam O Bolsonaro Como o Cuiabano Lima Que acabou Aparecendo na live Do Guilherme Do Guilherme Santiago Declarando apoio Ao Bolsonaro E acho que isso Não tem problema algum O problema é Colocarem Todos os cantores No mesmo balaio Como eles estivessem lá Apoiando O Bolsonaro Confere aí O Cuiabano Quero dizer que Esse homem chamado Jair Bolsonaro Que pescava lá Na barranca Do Rio 4 Que veio do zero Sofreu Pelo menos Mais de 100 mil Ataques Da imprensa E está aí De pé Sem fazer Mimimi E sem reclamar Que cabrinho Pou no pé Né Então Eu sou Ainda Isso também Então é isso turma O que vocês acham Sobre isso Comenta aí abaixo Deixa o dedo no like Se inscreve no canal E ó Tchau Obrigado Aperta no botãozinho vermelho Vamos Tchau